A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venha daí connosco descobrir as quintas e outros locais que, ainda hoje, são memória do passado desta aldeia saloia, a uma dúzia de quilómetros de Lisboa. A CIDADE NO BRASIL Estamos na Quinta das Arromas, situada na parte sul da freguesia. É composta pela casa inicial de que se desconhece a data de construção, e por uma parte que, posteriormente, lhe foi anexada. Casa que apresenta um bom estado de conservação, graças ao interesse e gosto dos seus proprietários. Música 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 Panel de azulejo em estilo moderno. Música 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 Já do lado de baixo, da Quintada de Arromas, estamos junto à Anoraquiaquiaquia existe. Música 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 Mais uma anora, esta de aqueduto. Este modelo era adoptado quando se pretendia levar a água a pontos mais altos. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Casa antiga de dois pisos, no centro do lugar e que, segundo testemunhos de aldeãos antigos, chegou a ser a escola primária. Moinho de tirar água na quinta de São Jorge, casa principal da quinta que estava apetrechada de lagar, de azeite e estábulo, neste momento desativados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Arco da Vila, como todos lhe chamam. Mais uma rua de casas antigas, típicas da zona. Outra nora de aqueduto na quinta do burriço. A CIDADE NO BRASIL 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 Testemunhando o que referir ao padre Cura Andrade no seu manuscrito de 1758, tem uma fonte de excelente água com tanta abundância que regava várias fazendas contíguas. Aqui vinham a lavar as roupas Lisboa pelas lavadeiras que também por cá havia. Átrio da Quinta da Fonte que em tempos, ao que parece, era de empoderado, ameio e ajardinado de ambos os lados. Outra Nora, esta da Quinta da Fonte. Nesta casa, hoje tão degradada, havia uma capela de uma só nave e forrada de madeira junta com canas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estrada antiga de Empedrado, que nos levará daqui a pouco à Quinta de Santo Amaro. Voltando ao casal de Santo António. A CIDADE NO BRASIL 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 Esta é a casa que sonhámos, ninho florido para o nosso lar. Sejam bem-vindos se vos aprover, amigos nossos, aqui descansar. Lagarde Vinho e Adega Mais uma nora, esta junto ao Matadouro. Um moinho de tirar água na zona mais elevada da Quinta. Lugar de trabalho, celeiro de Lisboa. É o que ainda nos recordam estes aldeãos, que com muita sabedoria e arte cuidam do seu casal. Exemplo vivo de um passado não muito remoto. Música 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 Redupeando, ele nos canta a canção do vento, que nos recorda veias lendas ligadas ao panoço de cada dia. Música 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 Música